Olá, amigos e amigas. Sou Rosane Fogaça, pré-candidata à vereadora de Sapucaio do Sul. Vocês sabiam que muitas pessoas têm dúvidas sobre as principais funções do vereador? Pois é, é sobre essas cinco principais funções que eu vou falar hoje com vocês. Primeiro, fiscalizar. Fiscalizar o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. Segundo, propor. Propor projetos de lei que beneficiam a população. Terceiro, indicar. Indicar onde estão os problemas, saber onde deve ser aplicado cada recurso. Quarto, votar. Votar nos projetos de lei do executivo, mas esses projetos têm que atender às necessidades da nossa comunidade. Quinto, representar. Representar os interesses da comunidade. Sentar, reunir, conversar. Saber onde está cada problema. E depois levar aos órgãos competentes para ser atendidos. Agora que você conhece as cinco principais funções de um vereador, pergunte ao candidato que vai à sua casa se ele também conhece. Sou Rosane Fogaça, pré-candidata à vereadora de Sapucaio do Sul.